Música Ao subir ao altar com o príncipe Harry, no passado dia 19 de maio, Meghan Markle disse o sim ao amor para sempre, mas também algumas regras que vão ao desencontro do papel feminista com que se assume publicamente. Música Consta que nenhuma filha do casal herdará um título real, noticia o Tessun. Apenas se o príncipe antigo atriz tiverem um menino é que este será duque de Sussex. Música A mesma publicação salienta que, mesmo que a dupla tenha uma menina primeiro, o rapaz ainda que mais novo herda esse título. Música Música